Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Pré-olímpico de voleibol feminino europeu na área, pessoal, tivemos aí o segundo dia de jogos hoje. Pelo grupo A, apenas um jogo. A Holanda bateu a Bulgária pelo placar de 3x0, parciais de 25x19, 25x19 e 26x24 para a laranja. A equipe da Holanda não teve muita dificuldade para derrotar a equipe búlgara e deu a lógica nessa partida. A Holanda era a grande favorita e confirmou com uma bela vitória por 3x0. A diferença do jogo, sem dúvidas, foi o bloqueio. A Holanda fez 10 pontos de bloqueio contra somente 4 da equipe da Bulgária. No ataque, a Holanda também foi um pouquinho melhor do que o país do leste europeu, 49x44 neste quesito para a laranja. A maior pontuadora do jogo foi a Nika Dauderop, que fez 19 pontos e ajudou na gigante vitória da Holanda. Pelo lado da Bulgária, a maior pontuadora foi Elitza Vassileva, com 12 pontos. No grupo B tivemos duas partidas. A Alemanha bateu a Bélgica pelo placar de 3x1, parciais de 33x31 Alemanha, 26x24 para a Alemanha, 26x24 Bélgica e 25x22 para a Alemanha. A Alemanha era a grande favorita para o jogo, mas teve dificuldade. Eu esperava um jogo um pouquinho mais tranquilo para a Alemanha, mas a Bélgica soube dificultar bem o jogo para a Alemanha e a Bélgica poderia até ter ganho o jogo, mas acabou falhando em momentos importantes da partida e isso, claro, foi crucial para a vitória da Alemanha por 3x1 no jogo. A Bélgica poderia, de repente, ter pelo menos forçado um tie-break, algo que não aconteceu. A diferença do jogo foi, sem dúvidas, o ataque. A Alemanha fez 72 pontos de ataque contra 61 da Bélgica. Erros, a Alemanha errou muito mais, 25, contra só 16 da Bélgica, mas o ataque acabou compensando o alto número de erros por parte da Alemanha. A Luisa Lippmann fez 30 pontos e ajudou a Alemanha nesta vitória gigantesca. A Luisa Lippmann, que é a grande estrela do time da Alemanha. Pelo lado da Bélgica, a maior pontuadora foi Brite Herbots, que fez 26 pontos. No outro jogo do grupo B, a Turquia bateu a Croácia por 3x1. Parciais de 28x26 para a Croácia, 25x12 para a Turquia, 20x5x20 para a Turquia e 25x21. Também para a Turquia, vitória de virada por 3x1. E a Turquia começou tomando um susto, mas depois ganhou o jogo sem muita dificuldade. Era o esperado, uma vitória turca sem grandes problemas. A diferença do jogo foi o saque da Turquia, que funcionou muito bem. 10 pontos neste fundamento contra 2 da Croácia. E os erros que a seleção da Turquia errou bem menos. 17 erros da Turquia contra 24 da Croácia. E a Turquia soma a sua primeira vitória neste pré-olímpico. A Croácia estreia perdendo. E era um jogo crucial para o rumo da Turquia neste pré-olímpico, já que as turcas começaram a competição perdendo para a Alemanha. A maior pontuadora do jogo foi Zerra Gunes, que fez 16 pontos e ajudou a Turquia nesta vitória. Pelos lados da Croácia, Matea Ikti, com 15 pontos, foi a maior pontuadora. No grupo A, a Holanda, com duas vitórias, está muito perto da classificação. A Bulgária, com duas derrotas, está praticamente eliminada da competição. A Polônia, que tem um jogo a menos, assim como o Azerbaijão. Para a Polônia, basta vencer o Azerbaijão, que a Polônia vai avançar na competição ao lado da Holanda. O grupo B, a Alemanha, com duas vitórias, está quase lá. Turquia tem uma vitória e uma derrota. Croácia e Bélgica ainda não venceram na competição e vão ter que se virar nos 30 para conseguir uma classificação para a próxima fase. Este foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Por gentileza, pessoal, deixa seu like, comenta e compartilha. E seu feedback é mais do que primordial para a evolução do Olimpismo em Foco. Um grande abraço a todos e eu fui!